No centro cada dia, em cada melodia Te amarei, pra sempre Na luz do meio-dia, na noite escura e fria Te amarei, só sei que é pra sempre, Senhor E nada impedirá nosso amor Pois és fiel contente, confio plenamente no Teu Onde o infinito amor Sempre, ou sim de cada dia, em cada melodia Te amarei, pra sempre Na luz do meio-dia, na noite escura e fria Te amarei, só sei que é pra sempre, Senhor E nada impedirá nosso amor Pois és fiel presente, confio plenamente Te amarei, pra sempre Um grande e feliz amor 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 Amarei, você que é pra sempre Te amarei, eu vou Eu vou Sou Teu eternamente Sou Teu eternamente Sou Teu, meu Senhor Sou Teu eternamente Eu siga para sempre Sou Teu, meu Senhor Eu sigo Eu sigo Eu sigo Obrigado.